Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, de Xinstaquim. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso novo quadro mais barato versus mais caro do aplicativo, hoje versão estrogonofe. E vou falar, hein, eu tô muito ansiosa pra descobrir qual é o estrogonofe mais caro do aplicativo, ao mesmo tempo em que eu também não tô, né? Porque assim, estrogonofe já é uma coisa que não é tão barata assim. Imagina o mais caro do aplicativo. Mas enfim, né, tô aqui pra isso, então bora lá. Então é o seguinte, já abri aqui, digitei estrogonofe. Vamos ver esses estrogos lindos e maravilhosos. Ai, gente, sério, eu amo estrogonofe, tá? Amo demais. Vamos aqui ordenar por preço. Gente, o quê? 4 reais? Mentira. Ah, entendi. É porque é 100 gramas. Aí, no caso, não faz sentido, né? Precisamos de um prato. Olha que legal, mentirinhas. 13 reais. Ok. 13 reais, já temos o mais barato. E agora, bora lá descer, né? Porque assim, vamos achar o mais caro lá embaixo. Então é o seguinte, eu acabei de encontrar o estrogonofe mais caro do aplicativo, que neste caso... Ah, um detalhe. Tanto a porção, aquela de 13 reais, quanto essa, são pra duas pessoas. Eles têm uma porção que é mais cara ainda, mas aí é pra quatro pessoas. E aí, vocês sabem que não vale a pena, né? Comparar, porque não faz sentido. Mas, mesmo assim, mesmo sendo pra duas pessoas, custou 157 reais um estrogonofe de duas pessoas. E como vocês viram, o estrogonofe mais barato foi 13 reais. Ambos são estrogonofe de frango. E aí, tem os acompanhamentos lá. Arroz, batatinha, coisinhas delicinhas. Bom, então agora, o que nos resta é aguardar. Ambos os motoboys já estão chegando. Enquanto isso, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente de melhor... Principalmente de mais barato versus mais caro. Qual o alimento que vocês querem que eu prove o mais caro e o mais barato do aplicativo. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Nossa, que delícia! Tô com água na boca. Enfim, chegaram. Essa é a mais barata. No caso, a porção de arroz das duas é exatamente igual. Essa veio arroz, batata frita e o estrogonofe. Uma porção verdadeiramente grande. Olha a diferença de cor de um e de outro, gente. Chocada. Nossa, eu quero muito provar. Enfim, essa é a mais barata. E essa é a mais cara. Veio aqui a porção de estrogonofe. Uma porção de batata palha. Que parece ser aquelas caseiras, sabe? Parece não. É. E a porção de arroz. Vamos provar, né? Vamos provar, vamos provar, vamos provar, vamos provar. Ó, eu montei aqui dois pratinhos, né? No caso, o arroz, o estrogonofe e eu deixei as batatinhas de lado, já que elas são diferentes. Uma é batata palha e a outra é batata frita. Mas, gente, a diferença de textura, de cor, o frango, o corte do frango é tipo assim, bizarro. É muito diferente um do outro. Bom, então vamos ao que interessa. E é provar essas deliciosidades. Eu tô morrendo de fome, eu amo. Eu vou comer estrogonofe por um ano. Porque as porções são bem grandes. Inclusive, serve bem mais de duas pessoas às duas. Eu achei bem grande mesmo. Mas, vamos lá. Vamos pra esse momento de glória dela. É o momento de glória dela. Eu tô super ansiosa por esse aqui, sabia? Porque ele tem uma carinha de comida de vó. Ele é muito mais cremoso do que o mais caro. O mais caro, o molhinho dele, ele é mais líquido. Esse aqui é tipo cremosão, assim. Enfim, né? Eu vou parar de falar e vou comer. Comer. Nossa. Gente, que delícia. Nossa. É muito, muito comida de vó. Nossa senhora, eu tô chocada. Meu Deus, eu vou comer estrogonofe por vez da minha vida. 13 reais é essa delícia? Tudo pra mim. Tudo pra mim. E o frango tá super macio. Tá tipo assim, tudo perfeito. Tempero maravilhoso. Hum. Só vou falar pra vocês que me faz falta ter a batata palha. Eu nunca como estrogonofe sem batata palha. Pra mim é tipo um combo perfeito. Arroz, estrogonofe e batata palha. E esse veio batata frita. Não entendi muito bem, assim, a combinação. Mas, vale a pena comprar o quê? Esse prato e um saco de batata palha. Ótimo. Vou comer mais, tá muito bom. Hum. Surpreendente, tá? Surpreendente. Hum. Prova essa batatinha frita. A batatinha tá... Parece que ela veio dentro de um pote de água. Acho que ele ficou muito tempo abafado, sabe? Ela tá molhada. A batatinha não é estrogonofe. Nossa, o estrogonofe... Meu Deus. Legal que eu não paro de comer, né? Eu tô aqui batendo no papo com vocês. Hum, 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 hum. Gente, eu tô chocada, sério. Pra preço de São Paulo, 13 reais é tipo assim, muito, muito, muito barato. É tipo, bizarro. Com 13 reais aqui, tu não consegue comer um pão de queijo numa padaria, às vezes. Mas, agora, vamos para o mais caro. Que é assim, essa batatinha palha mexeu com o meu coração. Que é aquela batatinha palha caseira, não é batatinha de mercado, assim, sabe? Vamos ver. As tirinhas do frango são completamente diferentes. Esse aqui são vários pedaços, ó. São cubos grandes de frango. Bem grandes, no caso. E o de... Melhor avaliação. E o mais caro, ele é feito em tirinhas, ó. É completamente diferente. Eu não sei se isso muda muita coisa. Sabor não vai mudar nada, né? Porque é frango e frango. Mas, muda, né? Na... Na mordida mesmo. Hum, meu Deus. Meu Deus. Eu tô chocada. Mano, que vídeo perfeito, tá? Porque os dois são muito, muito bons. Eles têm sabores extremamente diferentes. Apesar de os dois serem estrogonofe de frango, o sabor é muito diferente. Esse aqui é mais uma comida de vó, um temperinho mais... Hum, sabe? E esse aqui, ele tem gosto de chique. Sabe quanta coisa tem gosto, assim... Parece que ele vem falando francês. Tipo isso. Nossa, mas é um sabor muito gostoso também. Ele é mais suave, ele é menos temperado. Sabe? Assim, mais... Hum, cheio de mimimi. Hum. Mas agora eu vou pegar com a batatinha, tá? Será que eu tô comendo só o estrogonofe puro? Hum. Nossa. Nossa, sério. Ai, meu Deus. Eu amo vocês. Já falei isso hoje? Não, né? Mas agora eu tô falando que eu amo vocês. Porque assim, que bênção que eu tenho na minha vida de poder trabalhar com isso. Olha como eu trabalho. Quer alguma coisa melhor na vida? Não tem. Não tem. Não tem como. Não tem como. Comendo estrogonofe perfeitos, lindos e maravilhosos. Aqui conversando com vocês. Olha vocês. Olha que delícia. Hum. Mas enfim, meus amores. Moral da história é. São duas propostas completamente diferentes. Se eu fosse receber alguém na minha casa, fazer um jantarzinho, à luz de velas, cheia de chiquetudes e coisinhas assim, eu pediria com certeza esse. Até porque ele é uma porção muito grande. Tipo, dá pra comer umas três vezes, com certeza. Então, ele realmente é muito bem servido. Não que ele vale 157 reais. Mas assim, é uma proposta com um gostinho diferente, sabe? Tipo assim, pra fazer assim, uma vez por mês. Um jantarzinho diferenciado. Achei que nesse sentido vale. Porém, a partir de hoje, vocês vão me ver comendo estrogonofe todos os dias da minha vida. Porque é 13 reais, gente. 13 reais. E vale muito a pena, porque o estrogonofe é simplesmente incrível. O tempero é incrível. Só eu, né? Vou pegar uma batatinha, umas chips. Extra fina. E já era. Sério. Amei. Amei. Mexeu com o meu coração esse vídeo. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag amei. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. 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 Obrigado.